Olá, me chamo Isabela Alessa, faço parte do Laboratório de Estudos da Primeira Modernidade e estou pesquisando sobre ordens e conflito, disputas entre jesuítas e franciscanas no Império Português entre os séculos XVI e XVII, juntamente com meu orientador e professor Moreno Laborda Pachico. Bom, por ter ingressado muito recentemente na iniciação científica, o que fiz até agora foi basicamente dar início ao processo de pesquisa, né? E como o próprio nome já diz, o que me interessa são as disputas e os conflitos entre jesuítas e franciscanos no Império Português, mas sendo mais específica na América Portuguesa. Então, eu dei início ao processo de leituras e ao processo de levantamento das produções cronísticas que retratam as ações tanto dos jesuítas quanto dos franciscanos e, desse processo de leitura, a gente já dá para perceber mais ou menos um conflito e uma desavença entre os jesuítas e os franciscanos, sendo esses conflitos velados ou não. A primeira leitura que eu fiz trata-se de um documento conhecido como o Sumário das Armadas. Li tanto teses e comentários acerca do documento como o próprio documento, a fonte em si. O Sumário das Armadas é um relato acerca da conquista da Paraíba e a consequente expulsão ou controle dos indígenas portuguais. Ele foi escrito por um jesuíta, apesar de não saber ao certo a autoria do documento, sabe-se que foi encomendado por Cristóvão de Gouveia, um superior jesuíta, e que tinha o intuito de melhorar a divulgação e a comunicação entre os colégios jesuíticos e os superiores jesuítas. Então, dessa forma, o Sumário das Armadas pode ser entendido como a visão jesuíta da conquista da Paraíba. Ou seja, é possível entender que, dentro da narrativa, por exemplo, ela é completamente em volta de como foi benéfica as ações dos inácianos, dos jesuítas, nesse contexto da Guerra da Paraíba. Então, a gente já tem esse primeiro passo, a gente já pode entender mais ou menos de que forma se deu a conquista da Paraíba pelos olhos dos jesuítas. No que se refere à produção dos franciscanos, a fonte que tive contato é conhecida como a narrativa da custódia de Santo Antônio e foi redigida pelo Frei Manuel da Ilha. Tal narrativa, portanto, pode ser entendida como a visão franciscana da conquista da Paraíba. Nessa narrativa, a exemplo do que vimos no Sumário das Armadas, podemos até quitar a defesa da ordem, da sua ordem, da ordem franciscana, pelo autor, já que o Frei Manuel da Ilha vai atribuir tudo o que aconteceu na Paraíba, da administração até a conversão dos indígenas, aos franciscanos. Ou seja, podemos perceber que tanto os jesuítas quanto os franciscanos, eles vão reivindicar o protagonismo das suas respectivas ordens, no papel e no contexto da missionação naquele espaço de conquista. Outro fator interessante a ser notado nos escritos do Frei Manuel da Ilha é a constante atitude de apontar aos franciscanos o desapego ao mundo material e de designar a eles, e somente a eles, a afeição dos gentios. Dessa forma, de maneira velada, se os franciscanos são os únicos que possuem tais características, as outras ordens não possuem. Ou seja, de forma dissimulada, os franciscanos entram em conflito com os jesuítas e constantemente os acusam de serem extremamente ambiciosos. E esse argumento, a gente pode perceber, ao longo da pesquisa, que não é novidade. E a gente pode notar, por exemplo, em outros tipos de documentações, que apesar de não serem redigidas por ordens religiosas, eles também entram em conflito com os jesuítas. A respeito disso, eu me refiro aos escritos e os capítulos de Gabriel Soares de Souza, que ele escreve contra os padres da Companhia de Jesus, que residiam aqui no Brasil. Os capítulos redigidos pelo Gabriel Soares de Souza, eles possuem uma estrutura um pouco diferente. Isso se dá porque, enquanto o Gabriel Soares de Souza escreve uma informação contra os padres da Companhia de Jesus, logo abaixo é tida uma espécie de resposta escrita pelos jesuítas. O que é mais interessante de notar nesses capítulos é que o Gabriel Soares de Souza, ele era um dono de terras. Ou seja, ele era representante dos poderes locais, que nesse momento também estavam em conflito com os jesuítas, principalmente no que se referia ao destino dos indígenas. Dessa forma, a gente pode perceber que não era só os jesuítas franciscanos que estavam em conflito com os jesuítas, mas também os poderes locais da colônia.